E vamos, que bom! Todo mundo cantando pra gente! Todo mundo cantando pra gente! Todo mundo cantando pra gente! Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora! Que não vai embora! Que não vai embora! Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora! Que não vai embora! Porque gosta de mim! Amor! Eu quero os teus carinhos! Por que eu vivo tão sozinho? Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora! 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 Porque gosta de mim! Se ela vai embora! Se ela vai embora! De novo! Se ela vai embora! ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim, amor, eu quero teus carinhos, porque eu vivo tão sozinho, não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora, não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.